Sol de la Samba Carmen, que dama na silla de um sorvimento do poder Carmen, que a tua da entendia, na bola de um poder Quando a santa é a verdade e a tua alma se abalou E a tua da entendia, na bola de um poder Carmen, Carmen, que a tua da entendia Se morirá na silla de um sorvimento do poder Olé! Guapas! Estrellas! Ustedes morirá na silla de um sorvimento do poder Por que será o tremendo o golpe? La madera... La madera... Novas horas... La niña rompió su peine... E foi a larga roda... E se triunfarou na frente... Por que algo está sin brazo... E la madera, se triunfarou... Além de кан 357... Gigano a mor que o meu onto... O tremendo o corpo... Mas em quira o meira... Quando passastei na cidade E o dia vai se acabar Chirando cantar a sua magia Liga a guitarra, mas pelo caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Se morreu, caralho, caralho E é para mim, é para mim, é para mim Ale! De um som roto na labia E a tua esperança a morar Se derrumpe no muraria Como arrecou Vai 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 vai, vai vai, vai vai Seguro que eu tinha, e eu vou entrar Obrigado, obrigado, obrigado A Terra Show, querida. 150 anos no espectáculo. Seguimos com o espectáculo. Nunca acaba de ver. Ela fez um parque de demônios. Um aplauso que não se ouve.